Eu te odeio Se a raiva beija bem, se a raiva faz gostoso Se a raiva tira raiva com os pega cabuloso A nossa boiadeira e o Natanzinho É corpo surrado, mandou pipar tão borrado Linguar no céu da sua boca, roupar no chão do seu quarto A gente tá muito junto pra quem tava separado E fala como é que não passa essa raiva de novo Se a raiva beija bem, se a raiva faz gostoso Se a raiva tira raiva com os pega cabuloso Fala como é que não passa essa raiva de novo Se a raiva beija bem, se a raiva faz gostoso Se a raiva tira raiva com os pega cabuloso Fala como é que não passa essa raiva de novo Se a raiva beija bem, se a raiva faz gostoso Se a raiva tira raiva com os pega cabuloso E a boiadeira e o Natanzinho Parece que eu tô querendo passar raiva Como é que não passa essa raiva de novo